Quando a gente fala que oferece um curso sobre Yoga de Patanjali, a maior parte das pessoas acha que isso é uma coisa já muito conhecida e que não precisa fazer nenhum curso a respeito do Yoga de Patanjali. Será que você conhece mesmo o Yoga de Patanjali ou só deu uma olhada nos Yoga Sutras? Conhecer mesmo o Yoga de Patanjali não é uma coisa simples e não é o que é ensinado nos cursos de formação de professores de Yoga aqui no Brasil. Você pode ter sido enganado, pode estar pensando que conhece de fato o Yoga de Patanjali, mas não conhece. E o que é pior? Se você é um instrutor ou uma instrutora de Yoga, pode estar enganando outras pessoas, ensinando coisas erradas ou trabalhando de uma forma totalmente superficial, sem se aprofundar naquilo que de fato é a essência do Yoga de Patanjali. Muitos cursos são puramente teóricos, que vão analisar Yoga Sutra, às vezes frase por frase. Mas não é assim que a gente aprende Yoga. Yoga é prática. Então, no nosso curso sobre Yoga de Patanjali, a gente faz questão de, desde o início, começar a introduzir práticas. Esse curso foi uma surpresa maravilhosa. Achei que seria um curso de interpretação dos sutras, um conhecimento teórico, mas me deparei com a prática do Yoga Sutra de Patanjali. Foi incrível. Algo inédito para mim. Inclusive, esclarecimentos sobre o conteúdo teórico que geram muita confusão e má interpretação. Imperdível. Vontade de começar novamente. E quais são as práticas mais importantes que caracterizam de fato o que é o Yoga de Patanjali? São as práticas internas. O Yoga de Patanjali tem Asana e Pranayama? Tem. Mas isso não é a sua essência. Qual é a parte mais importante e diferencial do Yoga de Patanjali? São as práticas como Pratyahara, que é a retração dos sentidos, Dharana, que é a concentração, Dhyana, que é a meditação, e Samadhi, que é a união. Se você não tem experiência, se não domina esses quatro tipos de práticas, você não sabe de fato o que é o Yoga de Patanjali. Você tem uma visão equivocada e superficial. E quando a gente vê o que é ensinado por aí, a gente percebe que esses quatro tópicos, esses quatro membros do Yoga de Patanjali, costumam ser ensinados de um modo totalmente errado. Retração dos sentidos, às vezes, é ensinado como se fosse fechar os ouvidos, os olhos, o nariz, a boca, para não ter nenhuma sensação. É uma bobagem completa. Não é isso. Concentração. Será que é uma coisa simples que todo mundo consegue fazer? Não. É uma coisa bastante difícil e que exige técnicas especiais para você atingir o estado de concentração, de fixar sua atenção numa coisa única, sem se desviar durante um longo tempo. Dhyana ou meditação? Ah, todo mundo sabe meditar. Não é verdade. A meditação do Yoga de Patanjali é uma coisa muito específica e é diferente do que se costuma entender por meditação no dia a dia e nas propagandas da internet. E Samadhi ou União? Muita gente vai dizer que isso não é uma prática, é o objetivo do Yoga. Outra bobagem. Isso é um erro muito comum. Mas se você for estudar de fato o Yoga Sutra, você vai ver que Samadhi é tratado desde o início, enquanto que a última parte, a quarta e última parte do Yoga Sutra, fala sobre o objetivo do Yoga de Patanjali, que é Kaivalya. Kaivalya não é Samadhi. Kaivalya é a libertação espiritual. Samadhi, por outro lado, é sim uma prática e existem vários tipos de Samadhi. Se fosse objetivo final, não poderia haver vários tipos. Objetivo final é um só. Então, Samadhi é uma das oito práticas do Yoga de Patanjali e isso pode sim ser ensinado, pode ser treinado. As pessoas conseguem atingir isso. E ter um ou dois Samadhis não quer dizer que você chegou no fim da sua caminhada. O Samadhi tem que ser aprendido, tem que ser treinado e você precisa ter muitas vivências de Samadhi, porque isso é o que ajuda a transformação espiritual, que é o objetivo do Yoga de Patanjali. Se você aprendeu e até ensina que o Samadhi é uma coisa inatingível, que é um objetivo do Yoga para quem viveu 50 vidas e já praticou durante séculos, isso é mentira. Você está enganado, você recebeu uma informação equivocada e está passando também uma informação errada para outras pessoas. Procure aprender de fato as coisas e nós estamos aqui para ajudar você. Nós, durante um ano, interrompemos o oferecimento do nosso curso sobre Yoga de Patanjali do nome como ele de fato é, com acompanhamento. Essa interrupção foi por causa da minha doença, de um câncer. Mas como eu já estou praticamente recuperado, então nós vamos retomar essas atividades de acompanhamento. E você pode aproveitar isso para realmente aprender o que é esse Yoga tradicional, esse Yoga antigo, que não é ensinado normalmente. Para a gente tentar entender um pouco do que é esse Yoga de Patanjali, eu vou tratar de uma coisa específica, que é a meditação. Como eu disse, quase todo mundo acha que sabe o que é meditação e sabe meditar. Mas o que as pessoas sabem em geral é relaxar e tranquilizar um pouco a mente e, às vezes, receber sugestões de outras pessoas e ficar imaginando coisas. Mas isso não é meditar. Vamos começar por um ponto simples, mas central. Para que serve a meditação? Qual o objetivo? Se você for para a internet, você vai ver que o que é anunciado como meditação teria como benefícios o quê? Bem-estar físico e mental. É isso que é anunciado. Mas a meditação no Yoga de Patanjali ou em qualquer outro tipo de Yoga tradicional não tem esse objetivo. Qual é a sua finalidade? É ajudar numa transformação espiritual e de abrir as portas para a sabedoria. Nenhuma propaganda que você encontra pela internet fala a respeito disso. E eu até fiz um teste. Eu consultei uma inteligência artificial para ver se essas inteligências artificiais sabem que a meditação serve para despertar a sabedoria. E não sabem. Não sabem. Você pergunta para a inteligência artificial quais são os benefícios da meditação e vai despejar esses benefícios físicos e mentais. Por quê? Porque essa parte mais profunda e espiritual não está difundida. Não é conhecida por praticamente ninguém. Mas é o centro. Isso é o que é a meditação do Yoga de Patanjali. Ela proporciona sabedoria. Sabedoria. E como que isso é possível? Bom, primeiro. Sabedoria não é conhecimento. É uma coisa diferente. Você pode adquirir conhecimento de muitas formas. Lendo, fazendo cursos, pensando. Mas a sabedoria é outra coisa. É um canal especial de conexão. Através do qual você capta determinadas mensagens. E como é que você faz isso? Não é através do pensamento. Não é através de ensinamentos. Não é através de leituras. Não é através do raciocínio. É deixando isso tudo de lado e utilizando uma coisa que todo mundo tem mas que nem sabe que tem que é a Budri. Budri. O que é isso? É, por assim dizer, um órgão imaterial que nos permite acessar a sabedoria. E para você poder entrar no estado meditativo de Rihanna é necessário aprender a lidar com a Budri ativar a Budri deixar de lado o funcionamento mental. Esse não é um treinamento simples mas é possível e nós fazemos isso. Você já deve ter visto muitas imagens de Shiva ou de Durga com um terceiro olho na testa. Isso é um símbolo da Budri. A Budri nos permite ver aquilo que nós não vemos com esses dois olhos físicos. É essa porta para um outro tipo de conhecimento. E treinar a abertura e o desenvolvimento da Budri é uma coisa possível e que nós transmitimos dentro do nosso curso. É uma coisa que você não encontra por aí. E à medida que você domina a capacidade de entrar nesse estado meditativo você pode também dar o passo seguinte e entrar em Samadri. Isso é uma coisa que nós ensinamos. Bom, claro que você pode ter dúvidas pode confiar que eu estou mentindo que eu estou exagerando então eu vou mostrar para vocês alguns depoimentos de ex-alunos nossos. Para não expor essas pessoas eu não vou mostrar o rosto delas mas baseando-me em depoimentos reais que essas pessoas deram eu vou apresentar para vocês utilizando o recurso de inteligência artificial com avatares com vozes artificiais. Mas a mensagem que é transmitida eu garanto a vocês é real. É de pessoas que fizeram o nosso treinamento e que atingiram esses resultados. O curso mesmo sendo em formato de educação à distância consegue ser bem proveitoso. No meu caso o diferencial do curso é a profundidade das práticas todas com respaldo nos textos pertinentes. Não somos simplesmente expostos a técnicas o curso mostra de onde estão saindo. Tanto o Roberto como a Flávia abordam o tema com muita clareza e tem experiências práticas inimagináveis. Recomendo muito o curso às pessoas que querem realmente entender de maneira individual a caminhada espiritual proposta pelo Yoga. Esse curso é excelente muito profundo didática boa explicações claras e respostas objetivas muito conteúdo. Os professores Flávia e Roberto têm conhecimento profundo sobre o tema. O acompanhamento dos professores foi muito importante em todos os módulos com muito respeito e consideração com os alunos. Foi além das minhas expectativas. Gratidão. Namastê. E nós já treinamos centenas de pessoas. Não foi uma ou duas. E como é esse nosso curso teórico e prático sobre Yoga de Tata Tângene uma boa parte do curso é constituído por vídeos. São 25 horas de aula divididas em 51 vídeos. Vejam bem. É um número enorme de horas. Para você realmente ir aprendendo a teoria recebendo as instruções sobre as práticas então semana por semana você precisa fazer as práticas. não é só assistir. Porque como eu já disse Yoga é prática. Yoga é prática. Se você quer aprender o Yoga de Tata Tângene você tem que praticar. Então a gente vai aos poucos introduzindo as técnicas juntamente com a teoria e não há pré-requisito. Você não precisa conhecer nada porque nós vamos desde os conceitos básicos e desde as práticas mais simples até os conceitos mais avançados e as práticas mais profundas. Isso é feito através de um caminho gradual. Durante décadas nós fomos aperfeiçoando uma metodologia para ensinar isso. E agora eu estou muito contente por poder oferecer para vocês o curso do modo como ele é. Porque nós conseguimos fazer uma coisa que funciona. As pessoas aprendem. As pessoas se desenvolvem. Isso vai acontecer também com você. As pessoas treinam e as pessoas têm os resultados que eu estou descrevendo para vocês. Então é uma metodologia única que só nós desenvolvemos e que você vai poder ver que realmente produz resultados. Você vai ter uma caminhada segura, gradual, passo a passo, adquirindo cada vez mais técnicas, mais segurança e avançando no yoga de Patanjian. Teoria e Prática O curso pode ser feito em dois meses. Normalmente as pessoas fazem em três, quatro meses. Você vai seguir a velocidade que você quiser no seu ritmo dependendo da sua disponibilidade de estudo e prática principalmente. E nós vamos oferecer o suporte necessário. Além dos vídeos, você vai receber dois livros. Um livro com a teoria do Yoga de Patanjian e outro livro com as práticas. É um manual de práticas que é exclusivo para os alunos do nosso curso. Não é vendido separadamente e só para quem vai fazer o nosso curso é que vai ter acesso a esse manual. Além disso, você tem acesso a uma mentoria. O que é essa mentoria? Todas as semanas, durante 12 semanas, nós vamos oferecer reuniões pelo Zoom. Reuniões nas quais a gente vai ouvir você, vai ouvir suas dúvidas e seus comentários e a gente vai esclarecer qualquer dificuldade que você tenha. A gente vai dar dicas a respeito das práticas, vai solucionar barreiras, dificuldades que você tenha. Vai também complementar algumas informações que você não tenha conseguido compreender direito. Isso está incluído no curso. Você tem acesso a essa mentoria durante 12 semanas. É uma coisa que você não encontra em outros lugares. além disso, você tem também a possibilidade de colocar perguntas no nosso canal exclusivo de comunicação. Então, nós temos um canal exclusivo, você pode fazer perguntas quando você quiser e nós vamos responder. Não necessariamente na mesma hora. A gente tem outras atividades para a gente fazer, mas as suas dúvidas vão ser respondidas. você não está sozinho. Então, nós vamos acompanhar o seu desenvolvimento. Bem, e depois que termina o curso, você já assistiu todos os vídeos, já leu os livros, já fez as práticas, acabou? Não. A gente ainda oferece mais um outro tipo de apoio. Qual o tipo? a gente oferece retiros presenciais somente para as pessoas que passaram por esse treinamento. A gente não oferece retiros introdutórios para pessoas que não sabem nada. São retiros avançados. Então, para as pessoas que passaram por esse curso, a gente oferece esses retiros que são de dois tipos. A gente tem, por um lado, retiros coletivos em que a gente reúne um grupo de pessoas que fizeram o curso e nós vamos dar prática, 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 prática. É um retiro avançado para você praticar o tempo todo durante vários dias, aprendendo também algumas técnicas novas. E essa prática intensiva vai trazer à tona tudo aquilo que você já aprendeu, tudo aquilo que você já praticou e vai empurrar você a novos níveis de vivência e de experiência. Além desses retiros coletivos, a gente tem retiros individuais. Como que eles são? A gente recebe aqui no nosso sítio, na nossa casa de hóspedes, uma ou duas pessoas de cada vez, que vão passar uma semana fazendo práticas o dia todo intensamente para também conseguir ter vivências extremamente profundas, para abrir as portas da sabedoria e para entrar em contato com o infinito. Isso também é somente para quem fez o nosso curso. Isso está à sua disposição. Nós estamos aqui para ajudar você, para acompanhar a sua caminhada e para dar todo o apoio necessário. Então, eu aguardo você nesse nosso curso teórico e prático sobre o Yoga de Patanje. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Namastê. Tchau.